Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. Fala galera, esta é a segunda parte do InsideCast com Christian Fittipaldi. Se você não acompanha a primeira parte, tem aí no Deezer, no Spotify e no YouTube, é só clicar porque foi muito boa. Mas essa segunda parte está ainda melhor. Vocês vão ver muitas histórias, muita coisa boa e por que ele resolveu que ele precisava parar de correr. Vamos lá, porque tem muita coisa legal. Cara, uma pergunta. Como era conviver com o Paul Newman? Sempre foi 100%. Porque ele parecia um cara nota 1 bilhão. Não, 2 bilhões. Nossa, tem tanta história com ele, mas... Quando eu quebrei a perna na Austrália, eu tive que ficar uma semana lá, eu fui operado logo depois da corrida, coloquei haste, parafuso, enfim. Daí eles me seguraram uma semana, mesmo porque eu perfurei o meu pulmão um pouquinho. Mas foi bem de leve e tinha que cicatrizar tudo de novo. Sim, para pegar avião, podia dar trombose. Exatamente, exatamente. Então, eles me seguraram uma semana a mais lá. Daí, na terça-feira, quando eu estava começando a voltar ao normal e o Paul, acho que esqueceu do fuso horário, tudo, quando é 3 horas da manhã lá na Austrália. Todos os quartos, onde eu estava nesse hospital, tinham, sei lá, 15 quartos lá no meu andar e tinha uma ilha no meio, que as enfermeiras ficavam nessa ilha e elas ficavam fazendo a sua ronda lá nos quartos para entrar, para ver que os pacientes estavam tudo em ordem. E daí, tocou o telefone na ilha e daí, da ilha, ela passava a ligação para o quarto, né? Tocou o telefone, daí o Paul falou, ah, queria falar com um dos pacientes que estão aí, não sei o quê. Ah, quem é? Ah, o seu Christian Fittipaldi, ele acabou de chegar aí no domingo, operou a perna, não sei o quê. Ah, não, ele está aqui, não sei o quê, ele está no quarto X. Ela perguntou, quem é que gostaria de falar com ele? Ele falou, ó, o Paul Newman. Daí, coincidentemente, eu no meio da noite, porque eu dormia, acordava, mas estava tudo confuso. E justo naquela hora que tocou o telefone, eu estava acordado. E o meu quarto era quase, literalmente, na frente da saída. E eu ouvi ela falando, ela tampou o telefone, ela chamou a outra enfermeira, ela falou, imagina, tem um cara aqui falando que é o Paul Newman e quer falar com o Christian e começou a morrer de dar risada. Provavelmente, até hoje, ela não sabe que realmente era o Paul Newman, que ela tinha falado com o Hulk, que tinha falado com ela. E era o cara de verdade, o cara mesmo, o Paul Newman. Não, isso daí, daí, eu bati no domingo, fui operado domingo à noite, embarquei no outro sábado, ou embarquei no outro domingo, não lembro. Cheguei no domingo em Miami, porque por causa do fuso, você chegava algumas horas só depois, apesar de você estar viajando 24 horas, eu cheguei no domingo à noite, eu lembro, em casa. A minha mãe tinha voado do Brasil para ficar comigo, até mesmo porque eu estava com a perna direita quebrada e o meu pé esquerdo quebrado. Então, ela estava de cadeira de roda, não podia andar, tudo, e ela estava lá me ajudando o tempo todo. Daí, na terça-feira de manhã, toca a campainha. E a coisa que, por exemplo, esse lugar que eu estava morando, tanto que ele não me trouxe, eu não sou muito supercioso, mas eu acho que ele não me trouxe tanta sorte, que eu, logo depois que eu melhorei, eu morei só uns cinco meses nesse lugar e depois eu vendi esse lugar. Mas uma coisa era muito legal, todas as portas eram largas, eram enormes, então eu consegui andar de cadeira de roda pela casa inteira, isso daí era legal. Daí, tocou a campainha, daí eu já estava fazendo tangência de cadeira de roda. Já estava virando tempo dentro de casa. Eu já estava inventando o mundo, porque eu já estava meio de saco cheio, né? Eu falei, eu quero melhorar agora. Daí, tocou a campainha, fui até a porta, abri a porta, ver quem era, daí eu peguei e abri a porta, quem era? Era o Paul. Ele não falou nada para mim, ele saiu de Connecticut, pegou o avião dele, voou até Miami, chegou em casa, tocou a campainha, ele falou, ah, eu vim te pegar para a gente comer o negócio aí. Caramba! Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu vim para cá te fazer uma visita, mas vamos comer o negócio. Daí, a gente desceu, a gente desceu, acho que eu morava no, sei lá, décimo primeiro, décimo segundo andar. Ele empurrou a minha cadeira de roda para a gente almoçar num lugar. Almoçamos, daí ele me empurrou de volta lá para casa, ficou mais uma, duas horas comigo lá em casa. Que demais! Agora, eu fiquei imaginando o lado dele, ele deve ter falado assim, cara, ninguém passa o telefone para o Christian, eu preciso ir até lá. Ninguém acreditava. Porra, eu estou ligando, quando eu falo, você tem que falar, não, vou falar que eu sou o Ronald Reagan, pronto, mas vai ser mais fácil acreditar. Não, mas, enfim, de novo, só mais uma passagem, vou contar com ele, mas eu poderia passar de novo a noite com ele. Ele, o último filme dele, acho que foi Road to Perdition, ele mandou o script para casa e ele queria que eu participasse do filme. Sensacional! E eu nunca contei isso para ninguém, hoje em dia eu falo, porque o momento passou, tudo, mas eu falei, eu falei para ele, agradeci muito ele, e eu falei, pô, eu não posso, porque se eu participar do filme, eu vou ter que parar minha carreira por um ano, e eu não sei o que vai acontecer se eu parar minha carreira por um ano, e eu, sinceramente, eu não estou preparado para virar ator, e é uma coisa que eu não quero fazer. Isso você ainda estava na Indy, não? Não, estava, não, não, isso daí foi em, sei lá, 98, 99, foi uma época muito boa sua de Indy, né? Muito, muito, foi, e isso daí foi fantástico, tanto que nessa mesma época... Era o teu carro todo vermelho? Bud? Não, vermelho, preto... É, você estava com... Não, eu acho que naquela época... Não, eu estava preto, eu corri com capacete vermelho na época da Bud, porque a Budweiser não deixou eu correr com capacete amarelo, mas daí no fim... Tinha um motivo? Não, eles queriam que fosse tudo vermelho, daí no fim eles acabaram me pagando um pouquinho mais para mudar a cor do capacete. Tá, justo, tá bom. E daí eu peguei e corri com as gotas do mesmo jeito, só que com o capacete vermelho. Eu me lembro em 2000, eu sei que todo mundo lá vai falar assim, você fica interrompendo o convidado, mas eu me lembro em 2000, eu fui para os Estados Unidos em janeiro de 2000, e eu tinha 18 anos, né? E eu me lembro de ir no supermercado e comprar uma caixa de Bud, e eram aquelas latonas de Bud, e eu trouxe isso e dei para o pai do nosso amigo Tiago Kifuri hoje, que é colecionador de lata de cerveja, ele tem esta lata até hoje, que era de um lado o rótulo da Bud normal, e do outro lado era o desenho do teu carro com o teu autógrafo. Com a minha assinatura, eu acho. E aí o pai do Kifuri tem essa lata até hoje, que eu dei para ele. Que legal. Bom, pelo menos você interrompeu por um bom motivo. Justo, desculpa. Não, não, só para finalizar mais outra história do Paul, a gente jantando em Detroit, veio, é, eu preciso contar duas histórias, porque uma é atrelada na outra, daí vocês vão entender por que eu entendi na segunda história, daí veio uma criança pedir um autógrafo para ele no meio da noite, ele olhou de um jeito para a criança e falou, não, ele negou o autógrafo, ele falou, não, desculpa, mas eu não faço, I don't do autographs, se eu for traduzir ao pé da letra, eu não faço, que na verdade eu não assino autógrafos enquanto eu estou comendo. Só que ele olhou para ele e o olho dele brilhando, enfim, ele é um ator, né, ele sabe fazer isso de um jeito que desmontou o moleque. E o moleque foi para lá, desculpa, o moleque saiu da mesa, como se tivesse sido culpa dele, que ele estava pedindo o autógrafo. E eu quieto, né, daí ele olhou assim para mim e falou, não, enquanto eu estou jantando, eu nunca assino nada para ninguém, senão, dependendo de onde eu estou, pode virar uma loucura. Falei, ok, terminamos de jantar. Assim que a gente terminou de jantar, ele levantou, coincidentemente, o mesmo moleque ainda estava jantando na mesa dele com os pais, ele foi até a mesa, parou lá na mesa e é lógico que assinou, fez o autógrafo, o moleque, nossa, e daí acabou conversando com mãe e pai, ficou mais um, dois minutos conversando, mãe e pai deviam estar na lua. Fast forward um pouco, daí, sei lá, em 2001, se eu não me engano, é, acho que foi logo no último filme dele, ele me convidou para ir ver, já que eu não quis participar com ele, ele falou, então, vem aqui comigo, eu quero que você veja a gente gravando, eu quero que você veja, eu sempre vou ver o teu trabalho, eu quero que você veja o meu trabalho. Falei, tá bom. Você tinha uma relação próxima, então? Próxima. Daí eu fui lá, daí eles pararam de gravar, voltando aquilo que você fez, né, plaquete, take one, tudo, enfim, eles pararam de gravar uma cena, calhou que estava conversando o Bruce Willis, o Tom Hanks, o Paul e eu, e a gente ficou, que nem a gente está batendo papo aqui. Igualzinho. É. Não, não. Bruce Willis, quer saber? Eu entendo, eu entendo. Mas no fundo é. Eu entendo. Porque a gente estava conversando. Eles estavam em casa, tranquilo. A gente estava conversando de praia, de mulher, de economia, enfim, estava rolando um pouco de tudo, enquanto eles estavam mudando o cenário. Daí veio o diretor e falou assim, we're shooting in two minutes, por exemplo, um minuto, a gente já está pronto. E, meu, a gente estava tendo um papo assim, nem lembro, eu acho que não estava bebendo cerveja, tudo, mas completamente informal. Daí, shooting in two minutes, né? Ah, tá bom, temos que voltar, não sei o quê. Daí o cara, one minute. E continuamos conversando, daí 30 seconds. A hora que ele falou 30 seconds, todo mundo começou a levantar, tudo, a gente vê daqui a pouco. Só que com uma naturalidade, que nem a gente está conversando agora. Daí, essa foi a coisa que eu mais fiquei louco. Depois de 30 segundos, plaquete, câmera, ação, né? Começaram a meio que gravar aquela cena. Um gravando com uma personalidade, o outro com uma personalidade completamente diferente, e o Paul com uma terceira personalidade completamente diferente, e os três, nenhum dos três com aquela personalidade que a gente estava conversando. Caramba, que isso louco. Daí que caiu a ficha, eu falei, uau, isso quer ser um ator. Não é à toa que eles são o que são, né? E eles são pagos a quantidade de dinheiro que eles ganham. Porque eles são atores. Eles vivem o mundo de mentira. E eles conseguem interpretar isso daí de uma maneira fora do comum. Foi daí que caiu a minha ficha. E você olhou para trás e falou, Será que eu tenho que mudar a personalidade também agora? Enquanto eles estão gravando. Que legal, cara. Deve ter sido uma convivência muito legal. O Paul sempre me passou a impressão de ser um cara nota um milhão. E a impressão que eu fico é que ele era mesmo esse cara. E ainda mais com essas histórias de você contando. Bom, você foi o primeiro brasileiro a andar de Nascar. Eu sou um cara que gosto muito de Nascar. Qual foi a tua impressão lá? Porque é um carro muito pesado. Apesar de atingir altas velocidades. Só para fazer a cronologia. Você sai da Indy e vai direto para a Nascar. Exatamente. Sai de monoposto. Eu parei de correr de Indy. Minha última corrida foi a última corrida do ano em 2002. Foi no México. Pelo menos... O que eu fico aliviado na minha carreira é que quando eu fiz a minha última corrida de Indy. Eu sabia, óbvio, que ia ser a última corrida de Indy. Eu já estava com um contrato na PET e tudo. Que já tinha assinado alguns meses antes. Eu classifiquei na primeira fila. Então, não teve nada ao longo da minha carreira que eu fiz. Que eu... Até o último momento que eu fiz, que eu não era competitivo. Isso sempre foi uma preocupação que eu tive. Eu posso, naquele final de semana, ter tomado um coro do século. Porque eu não estava me sentindo bem. Ou porque o carro não estava bom. Isso pode acontecer. Alguma coisa. Mas que eu tinha condição de ser competitivo, eu sabia que eu tinha. E isso me marcou muito na Fórmula Indy. Eu classifiquei na primeira fila. Infelizmente o carro quebrou. Mas poderia ter ganho a corrida. Sim, acontece. Estava andando a corrida inteira. Primeiro, segundo, terceiro. E daí a mesma coisa quando eu terminei a minha carreira de esporte protótipo. Tanto que eu terminei em 2019, mas a gente ganhou o Daytona em 2018. Agora, se você perguntar para mim. Qual era o seu diferencial para um Albuquerque da vida, para um Nasser da vida, para a molecada mais nova que estava vindo no final? Eu não vou mentir para você. Tinha. O que eu notava no final da minha carreira? No final da minha carreira eu notava que eu conseguia andar a mesma coisa que eles andavam. Talvez em algumas situações específicas até melhor. Só que tudo levava mais tempo para mim. Eu precisava de mais tempo para ficar... Se preparar... Não, não. Até para ficar confortável com o carro. Ah, entendi. E de repente um Felipe da vida, Nasser Albuquerque, qualquer um dos dois, sentava no carro e... Ah, não, não. O carro está escapando um pouco de traseira. Eles faziam assim com o ombro, mas está tudo bem. E aquela traseirada que o carro dava já me incomodava. Agora, se a gente conseguisse acertar aquela traseira para mim, daí não tinha problema nenhum. Vamos embora e vou mandar mais ou menos a mesma coisa. Só que nem sempre você tem toda a luxúria do mundo de ter tempo sobrando para você tentar acertar o carro do jeito que você quer especificamente. Inclusive porque são três pilotos, né? Porque são três pilotos. Então, isso daí foi a única coisa que começou também a me pegar. Mas a minha decisão não foi por causa disso. Foi por causa de outro acontecimento que teve. Enfim, eu estou 100% feliz com a minha decisão. Desculpa que eu saí um pouco fora da sua pergunta. A sua pergunta era... Da Nascar. Da Nascar. Você está falando comercialmente ou você está falando tecnologicamente e de guiar? Você está livre para falar dos dois aspectos, se você quiser. Cara, tecnologicamente e de guiar o carro, o que eu achei é uma bosta. Eu não vou mentir para você. É um carro... É a antitecnologia de um carro de corrida. Tudo isso. Comercialmente... É um tijolo, né? É um tijolo. Comercialmente, eles são gênios. Gênios. Simplesmente gênios de ter o produto que eles têm hoje em dia. Ter o sucesso que eles têm hoje em dia. E aquilo lá é uma máquina de fazer dinheiro. Eles estão sempre se reinventando. Estão sempre um passo na frente de todo mundo. Mas a minha pergunta é... Apesar do carro ser um tijolão e tal, não sei o que... De repente, a corrida era divertida. Porque anda todo mundo... Corrida é divertida. O carro era um carro feito para andar no oval. Eu acho que a NASCAR aprendeu muito com o desenvolvimento tecnológico, não só da Fórmula 1, mas também da Fórmula Indy. Então, algumas soluções que foram implementadas num carro de Fórmula 1 e num carro de Fórmula Indy, eles começaram... Caiu a ficha, eles falaram... Pô, de repente isso daí poderia funcionar para a gente de uma maneira adaptada ao nosso tijolo. Mas também poderia funcionar. Então, eu acho que eles aprenderam bastante com ambas as categorias. Principalmente nos últimos 10, 15 anos. Porque os nossos recursos hoje em dia, por causa de telemetria e câmeras que a gente tem e tudo isso, é infinitamente maior do que há 30 anos atrás. 30 anos atrás, você tinha o rádio que mal e mal falava com o boxe e pronto, era isso daí. E tinha a sensação, talvez até um pouco mais, 30, 40 anos atrás, aquilo que você estava sentindo no carro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem telemetria, tem live data, tem... Enfim, tem uma série de coisas que não tinha naquela época. Ou não tinha 30, 40 anos atrás. Por isso que um carro de NASCAR, hoje em dia, é muito mais desenvolvido. Quando eu fui fazer a minha aventura de NASCAR, imagina, eu andei num carro de carburador. O único carro de carburador que eu acelerei minha vida inteira foi o meu Fórmula Ford em 1988. E o kart, vamos dizer assim. Tudo bem, mas o kart não conta porque não é um carro. Mas o único carro de corrida, o único monoposto que eu guiei com o carburador foi o meu Fórmula Ford de 88. A partir de 89, quando eu fui correr de Fórmula 3, já era um carro com injeção. Então, imagina você em 2002, voltar com um carro de carburador. Então, tinha uma série de... Imagina, eixo rígido atrás. Cara. Tinha uma série de soluções no carro de NASCAR que não participavam do meu mundo e nunca participaram da minha escola, do meu aprendizado, de tudo que foi ensinado para mim desde quando eu corri de Fórmula Ford até o dia que eu cheguei na Fórmula 1. Então, uau. Foi difícil adaptar. Foi um choque. Não andar rápido, não adaptar com a velocidade. Eu acho que foi difícil adaptar as manhas do carro, as terminologias. Por exemplo, nunca mais esqueci. É muito diferente, gente. É diferente. Chegamos num primeiro teste lá. Eu andei, parei. Falei, ó. Escapa de frente um pouco aqui, no meio da curva. Isso, aquilo. Entrei no box. Daí, o engenheiro falou para mim. Ah, a gente vai trocar o amortecedor, a mola e a barra. Eu falei, como assim? O amortecedor, a mola e a barra. Ah, eu nunca aprendi isso. Então, me ensina uma coisa que eu nunca aprendi. Ah, não. Here, we work in a package. Então, eles trocavam o pacote inteiro. Eles chamavam aquilo de package. Daí, eu falei, ok. Você está me ensinando alguma coisa agora, mas qual dos três você sabe que é melhor? Se o carro melhorou por causa da mola, do amortecedor ou por causa da barra? Ele falou, ah, não. É uma coisa que a gente trabalha assim, desse jeito cultural. Falei, tá bom. Ou seja, mas isso só foi um pequeno exemplo que eu dei. Tinha uma série de outras coisas que aconteceram que eles estão muito com a mão do negócio. Eles estão muito... Nossa, eles sabem como operar. Eles sabem... É tão redondinho que não vale a pena mudar. É muito difícil você conseguir breakthrough no sistema deles. E o carro, apesar de ser um carro relativamente fácil de guiar, por isso que torna muito competitivo. Porque qualquer um consegue entrar no carro e guiar o carro. Diferente de um carro de Fórmula 1. Não é qualquer um que consegue entrar num carro de Fórmula 1 e guiar um carro de Fórmula 1 de uma maneira competitiva. Lá, não. Então, o fácil acaba deixando a brincadeira bem difícil. Mas é legal. É. É, bem competitivo, né? E aí, como foi a tua transição para o IMSA? Como é que surgiu? Você falou, ah, surgiu a oportunidade de andar de esporte protótipo? Ou seja, cheguei no meu terceiro ano de contrato. Não, na verdade, na metade do segundo ano. Tinha um ano e meio do meu contrato da PET, lá na NASCAR. E eles não estavam conseguindo achar patrocínio para o carro. Eu não estava correndo. Mas imagina, eles estavam me pagando. Eles estavam me pagando para ficar em casa. Daí eu falei, uau, isso não está certo. Eu estou com 34, sei lá, 34, 35, mais ou menos naquela idade. Eu estou com 34 anos de idade e eu estou sendo pago para ficar em casa. Isso não está certo. Eu preciso mudar isso. Ah, porque aí eles não botavam o carro para andar. Porque eles não colocavam o carro para andar. Então, eles pagavam o meu salário, mas eles não tinham dinheiro suficiente para fazer o carro andar. Para bancar a operação. Porque acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque se o carro não está andando, consequentemente, menos patrocinadores vão querer... É, óbvio. É que Richard Pelley também... Mesmo porque eu já estava... Eu tinha assinado um contrato com ele lá de três anos. Daí eu falei, bom, e aí? Como é que a gente vai sair desse rolo todo que está sendo ruim para vocês e está sendo ruim para mim? Daí acabamos acertando tudo. Eu fui embora. Eu caí fora da PET com um ano e meio. Daí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não queria voltar a correr de Indy. Eu não queria ir... A kart estava praticamente terminando. E a IRL, que só corria no oval, sinceramente não me interessava. Isso já era 2004. É, e talvez estavam começando a correr no misto. Mas era 80% das provas em oval e 5, 10% em misto. Daí eu comecei a correr de provas longas e comecei a me focar mais no Endurance. Fiz três Le Mans, tudo. E daí foi indo, foi desenvolvendo assim desse jeito. Uma porta foi abrindo a outra. Eu acho que um grande erro que eu fiz na minha carreira, por volta de 2006, 7, 8, eu teria oportunidade de correr de Audi, principalmente lá nos Estados Unidos. Que acabava sendo também Le Mans e também as outras corridas. Esporte protótico mesmo. Só que não me interessou, porque eu falei, uau, é meio estranho, né? Você correr contra dois carros, né? Contra um carro, porque na época era Audi brigando contra mais um carro. Lá nos Estados Unidos era só um. Porque de P1 só tinha Audi contra Audi. Então eu pensei assim, eu falei, uau, acho que eu não vou me sentir muito bem chegando em segundo, subindo em segundo no pódio, sabendo que eu só tinha um concorrente que chegou na minha frente e eu olho para o lado e não tem o terceiro no pódio. Está meio estranho, né? E só que eu underestimando, como é que fala em português? Subestimou. Exatamente. Eu subestimei a Audi, a fábrica, o tamanho que poderia ser aquilo, indo para a Alemanha e tudo. E eu deveria ter embarcado nisso daí, que eu acho que eu teria todas as condições do mundo para conseguir assinar alguma coisa de Audi. Mas eu nunca fui atrás, eu nunca passei a mão no telefone para ligar. E hoje em dia, se você perguntar para mim, você se arrepende? Arrependo. Arrependo porque eu sei que tinha um piloto de fábrica da Audi que efetivamente estavam andando lá. E numa boa, não estou desmerecendo ninguém, mas você sabe a sua concorrente, você sabe os seus rivais. Sim, o seu nível de competitividade. Você sabe o seu nível de competitividade, e tinha alguns que estavam andando lá que eu sabia que não estavam no mesmo nível com todo o respeito. Sim. Do mesmo jeito que eu contei a historinha que no começo da Fórmula Indy eu não estava confortável de andar no oval. E eu ia para o oval, eu tomava coro. Eu não vou mentir isso para você. Eu consegui reverter o jogo depois, mas no começo eu tomava coro. Então eu deixei essa oportunidade passar porque eu falei, meu, eu tenho vergonha de subir num pódium, falar que eu cheguei em segundo, não tenho terceiro lugar do meu lado. E tomei coro para o meu companheiro de equipe que tem o mesmo carro. Enfim, a história toda não fechava. Não fazia sentido. Eu fechava porque eles estavam preparando. O campeonato de IMSA, norte-americano de IMSA, era naquela época para eles se prepararem para alemã. Só que eu falei, meu, eu não vou ficar correndo o ano inteiro nisso daqui para fazer uma corrida, para ir para alemã, para tentar ganhar alemã. Aí depois eu vou contar uma história interessante de alemã, que isso estava no colo e a gente não fez. Então daí eu falei, bom, qual que é a outra opção? Eu estava morando nos Estados Unidos, já estava estabelecido lá nos Estados Unidos. A Grandin estava correndo com os carros que eram os dinossauros, mas, bicho, era competitivo o negócio. Tinham 20, 25, 30 carros largando, protótipos, junto com o GT, tudo, largando no grid e tudo. Daí eu comecei a entrar naquela brincadeira. Daí a minha primeira experiência foi em 2004, que eu fiz Daytona em 2003, que foi um fiasco. Daí em 2004 ganhamos Daytona. Foi a minha primeira vitória lá em Daytona. Daí eu fui fazendo as minhas aparições aqui e ali. E já tinha sido com a Eco Express em 2000? Não, 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 não. Isso daí foi com outra equipe. Daí corri um pouco no Brasil, corri um pouco na Europa. Daí fiz um pouco lá de A1 e tudo, mas estava num período meio... Ah, a A1GP. É, a A1GP. Estava num período meio, uau, o que eu faço agora? Eu, sinceramente, eu não estava me encontrando. Eu não era o jovenzinho, mas não era o cara velho. Eu estava mais ou menos no meio. Daí eu tinha algumas ressalvas de ter que mudar de volta para a Europa. Eu estava bem lá nos Estados Unidos, tudo. Então, aconteceu do jeito que aconteceu. Devo ter cometido alguns erros. Eu quero deixar bem claro. Deve ter passado oportunidades que eu falei... Ah, não, eu não quero fazer isso. Até coisa no Japão também. E eu quero deixar isso bem claro. Super GT, aquelas coisas assim. É, isso, isso. Ou a própria fórmula lá, que eu não lembro como é que chama. Fórmula Nippon. Então, deve ter aparecido oportunidades que eu nem lembro, mas que eu falei... Não, imagina, morar no Japão. Daí eu lembro que eu cheguei até a fazer conta. Não, eu não moro no Japão, mas eu moro nos Estados Unidos. Mas eu vou e volto todos os voos... Desculpa, todas as corridas. Mas eu vou e volto. E eu já tinha experiência com o negócio de fuso, por causa de Fórmula 1, Indy e tudo. Eu falei, puta, como é que vai ser com essa loucura toda de ir e voltar e tudo? Daí eu falei, bom, e daí? Meu, 14 corridas por ano. Meu, são 14 viagens. Não vai dar. Enfim. O que eu ia contar lá de Le Mans é que, acho que foi em 99 ou 98, por aí, estava... Quando eu e o Michael, a gente corria de Neumahass, lá de Indy, a Texaco era um dos patrocinadores principais, a gente fechou um carro para fazer Le Mans, o Michael, eu e o Mário. Isso daí já estava certo. E era, na época, era um carro de P1, GT1, eu não lembro. Era para ganhar na geral, exatamente. Se for 98, era GT1 ainda. Então, acho que era GT1, eu não lembro. Mas fechou, o carro ia ser inteiro Texaco, preto inteiro. Isso daí já estava certo, certo. Nossa, que animal. E daí, a gente acabou não fazendo, porque... Golden Ears. Era, tinha, acho que Detroit, daí era Le Mans, e daí era Portland, e daí não dava certo para viajar, para voltar. Enfim, ou tinha um teste que fazia em Le Mans. Eu não lembro, tinha algum problema de logística que não dava certo, porém solucionável. E eu lembro que o Carl, na hora, também não quis. Porque ele falou, meu, são meus dois pilotos que vão correr lá, eu não estou confortável. Se ainda fosse um, eu deixaria, mas... Ele não jogou areia na engrenagem, mas ele também não facilitou. Então, essa é outra coisa que eu me arrependo. E, é claro, qualquer um pode perguntar para mim. A gente teria toda a condição do mundo de, talvez não final dos anos 90, mas um pouquinho antes, quando meu pai era mais novo também, de fazer um carro em Le Mans, eu, o Emerson e o meu pai. E isso daí a gente também teria toda a condição do mundo de... angariar fundos para montar um carro e acabamos não fazendo, porque a impressão do Emerson e do Wilson de Le Mans, eles estavam com uma Le Mans de 40 anos atrás, onde era extremamente perigoso. E realmente era na cara. E eles perderam amigos lá, né? Exatamente. Fique claro, o Bino morreu ali e era um puta amigo deles. Exatamente. Então, eles falaram, putz, não, não vamos, não é legal, não é isso, não é aquilo. Tanto que, quando eu fui de GT1 a primeira vez para a Le Mans, mas isso foi dois mil e pouco, e eu falei para o meu pai que eu ia para a Le Mans, ele falou, mas você tem certeza que você vai? Eu falei, não, eu vou, pai. É uma Le Mans completamente diferente lá da sua época, tudo. E eu fui. E mesmo assim, de Salim, que era um carro de rua praticamente transformado para você andar na pista, você chegava no final da reta a 300 por hora, com carro de GT. Era bem rapidinho. Sabe que tem gente que diz o contrário, diz que o Salim, na verdade, é um carro de corrida que transformaram para a rua. Não, pode ser também. Mas se foi um carro de corrida que transformaram para a rua, sinceramente, não foi o melhor carro do mundo de corrida. Mas, ok, tudo bem. Estava melhor, o trabalho tinha sido melhor se fosse o contrário. Exatamente. Eu tenho a visão que foi um carro de rua transformado para a corrida. Justo. Mas, vamos mudar de assunto. Bom, você chegou a correr... Bom, eu não vou nem falar. Você ganhou mil milhas aqui no Brasil. Você correu... 94. Com meu pai. 4. Isso. Com meu pai. Ganhou mil milhas correndo com o pai. Você chegou a correr também, acho que 24 horas de Spa, não foi? Ganhei 24 horas de Spa também. 90 e... Das longas, das longas, a única que faltou... Foi Le Mans. Foi Le Mans. Porque eu ganhei Seabren, eu ganhei Daytona, eu ganhei Spa, as mais importantes. E faltou Le Mans. E ganhei os mil milhas. É, mas eu colocaria no segundo, terceiro escalão. Eu colocaria no Burgrim, eu colocaria mil milhas, daí de repente lá no terceiro escalão. Daí a gente pode inventar Dubai, enfim, hoje em dia que tem, mas naquela época não tinha. Mas das provas longas de primeiro escalão, a única que eu não consegui ganhar foi Le Mans. Quantas Daytona você ganhou? Três. Três. É coisa pra caramba, né? A última em 2018. A última em 2018. E daí podions, óbvio que podions na geral, em Le Mans eu tenho, acho que seis, foram três... É, acho que eu tenho seis ou sete podions. Cara, não, não, não... Bom, no final das contas a família aceitou bem o Le Mans depois, né? Aceitaram. Foram brigados. Não, é óbvio que naquela época eu tava direto falando com meu pai, daí as primeiras voltas que eu dei, sensacional, primeira coisa que eu, quando eu cheguei em Le Mans, eu andei, eu arrepiei a primeira volta, eu lembro que eu tava em Watkins Glen, e aí a minha primeira Alemã, como eu nunca tinha andado em Le Mans... Você tava andando de Indy, em Le Mans? Não, eu tava andando de esporte protótipo. Ah, tá. Em Watkins Glen, o piloto novato, eles te obrigavam a fazer o teste. Daí, o que que aconteceu? A equipe de Salim, que era a equipe de GT1, que eu tava guiando pra eles em Le Mans só, eles mandaram um avião pra Watkins Glen, então, pra eu conseguir chegar a tempo pra eu pegar o meu voo pra Le Mans. Eu vou te contar como é que foi essa aventura. Eu guiei o carro, saí do carro quando faltava 45 minutos pra terminar a corrida, o Uber que tava correndo comigo, que eu levei ele pros Estados Unidos pra correr comigo, montou no carro, a gente tava em segundo naquela corrida, pra fazer o final da corrida, tinha um policial me esperando do lado do box, eu desci do carro, corri pro carro de polícia, foi tudo em cima da... Certinho, corri pro carro da polícia, minhas coisas já estavam lá dentro, eu fui me trocando, tirando o macacão dentro do carro da polícia, ele foi me levando pro aeroporto de Elmira, que é o mais perto que fica da pista lá de Watkins Glen, levava uns... Ele acabou levando uns 20 minutos, a gente levava, os mortais levavam 25, meia hora mais ou menos, mas ele... Óbvio que não tinha semáforo, não tinha nada pra ele, desceu o pau, foi embora, o avião tava me esperando, eu montei no avião, ele me voou lá pra JFK, Daí de JFK, eu consegui, óbvio, óbvio, há tempo ainda, senão não teria funcionado toda a logística, consegui montar no voo da Air France, o voo da Air France saiu de JFK e foi pra Charles de Gaulle, Em Charles de Gaulle já tinha outro cara me esperando na saída da bagagem, me levou pra um helicóptero, o helicóptero tava me esperando pra levar pra Le Mans, Daí a hora que eu cheguei em Le Mans, já tinha o carro da equipe me esperando, o helicóptero pousava na frente da pista, daí entramos dentro da pista, Eu assinei tudo que tinha que assinar, ainda consegui andar as últimas duas ou três horas de treino, só que eu era obrigado a fazer esse treino, Porque se eu não conseguisse fazer esse treino, eles... Você não podia correr? Não, a francesada com Le Mans você não tem ideia como eles são, é a raça mais impossível que eu já vi na minha vida, e eles não iam deixar eu fazer Le Mans, Só que a logística toda foi desse jeito, e eu tinha que correr no domingo, eu tinha que correr em Watkins Glen, Desculpa, o teste Le Mans é no domingo, e a corrida em Watkins Glen era no sábado, só que eu tinha que correr, Porque eu não podia chegar, na época eu guiava pro Schiever, eu não podia chegar pro Eddie e falar, Oh Eddie, sinto muito, eu tô indo pra Le Mans, meu, se você tá indo pra Le Mans, o problema é seu que você tá indo pra Le Mans. Volta que você é meu contratado aqui. Exatamente, eu te pago pra correr aqui, eu não tenho nada a ver com o Le Mans. Então, essa foi a logística toda. Bom, e o Uber acabou terminando a corrida pra você? Não, o Uber acabou batendo com o Patrick Long. Com o Patrick Long, e a gente ia terminar a segunda ou terceira, os dois estavam, sei lá, disputando e... E você tava no voo quando aconteceu isso? Não, eu tava entrando, eu lembro que tocou o telefone, eu tava entrando pra pegar o primeiro voo de Elmira lá pra Watkins Glen, Ou seja, já tinha passado uns 20, 20 e poucos minutos, devia tá faltando 15 minutos lá de corrida, Tocou o telefone, era o team manager ligando pra mim e ele falou, meu... Você não sabe o que aconteceu. Não, estamos dentro da Brita. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Quebrou o quê? Ele falou, não, o Uber e o Patrick se bateram. Eu falei, nossa... Bom, whatever. Bom, e aí você teve essas passagens, então, Le Mans, Spa, e aí você... A minha impressão é que você foi muito bem sucedido no IMSA de modo geral, principalmente depois... Você ganhou várias... Daytona e tal, mas você acabou sendo campeão, você teve uma passagem muito boa pra tua carreira. Então, você fala, ah, pô, eu encerrei minha carreira andando no IMSA e tal, você encerrou tua carreira andando na frente. Voltando àquilo que a gente tinha comentado antes, não sei porque é uma coisa que eu sempre me preocupei, porque eu acho que competição de automóveis é quem chega primeiro, né? Quem chega primeiro é quem anda mais rápido, né? Então, se você chega num ponto que você não tem mais condição de chegar mais rápido... Às vezes pode ser o carro, às vezes pode ser a equipe, pode ser falha sua, não é? Mas se você não tem a condição, num carro perfeito, de chegar na frente dos outros, então você deveria estar fazendo outra coisa. Pelo menos eu sempre pensei desse jeito. Agora, o teu concorrente pode te bater naquele dia, te bater no sentido... Ele pode ser melhor que você naquele dia. Isso aconteceu várias vezes, dos dois jeitos, né? Eu ganhei dele e ele ganhou de mim. Só que, mesmo quando eu perdia, eu sabia que eu tinha a condição de ganhar dele. Ou eu, pelo menos, acreditava que eu tinha a condição. A partir do momento que você sabe que você não tem mais condição, eu acho que você não tem que estar praticando esse esporte. E foi aí que você resolveu... Você desceu do carro e falou, vou me aposentar? Não, na verdade, o que aconteceu foi... Eu estava classificando em a Mossport e a hora que eu entrei na... No Canadá? No Canadá. A Mossport é muito rápido. Sim. Para você ter uma ideia, de DPI, a velocidade mínima na curva 1 era 220 km por hora. Exatamente. É muito rápido. A mesma coisa indo para a 2. Indo para a 2, como tem uma reta, você devia estar um pouquinho mais rápido. Você devia estar, sei lá, 20 e 25. Tipo, não chega... Não, não, porque você tinha que frear um pouquinho entrando na 2. O que aconteceu naquele dia? A hora que eu entrei na 2, e ela é uma curva meio off-camber, descendo, até meio complicada, você não consegue enxergar. E, meu, você tem que estar confortável dentro do brinquedo para ter certeza que está tudo em ordem. Não, mas é essa a velocidade. Exatamente. Daí, a hora que eu cheguei no meio... Meio que na... Saindo da entrada para o começo da metade da curva, meu, saiu uma traseira que... O meu braço cruzou dentro do carro. Na hora que o braço cruzou, deu batente, não tinha mais para onde ir, a barata grudou de um lado e foi completamente para o outro. Deu batente do outro lado. Entrou em pêndulo? Completamente. Daí, deu o terceiro pêndulo de volta. Eu falei, nossa, eu não quero nem ver o tamanho da porrada que vai ser hoje. Vai ser grande. Só que, papai do céu de Monza estava comigo nesse dia. E ele resolveu que... Fica aí. Ele ia colocar o dedo e o carrinho de autorama ia ficar intacto. Eu não bati. Levou uma volta e meia, meu coração saiu pela boca. Enfim, eu falei, uau, o que aconteceu? A hora que eu desci do carro, terminou... Daí eu fui e ainda fiz minha volta rápida, que acabou não sendo a volta mais rápida do mundo, mas eu ainda fiz a volta rápida. Desci do carro, terminou a classificação. Daí eu ainda dentro do carro. Eu falei, o que aconteceu? Foi a primeira vez na minha vida que eu não tinha entendido se o carro estava muito leve de asa traseira ou se eu tinha errado. Se eu tinha colocado a roda interna esquerda um pouquinho demais para dentro e quase peguei um pouquinho de grama e a hora que eu peguei isso daí, o carro entrou em pendro. Ele puxou o carro para dentro e daí ele começou a entrar em pendro. E é muito além do piloto cometer um erro. Porque quando você faz... Todo mundo faz erros. Eu já fiz vários erros. Você, você... Enfim, qualquer piloto faz erro. Verstappen faz erro. Qualquer um. Ayrton, qualquer um. Só que você sabe que você cometeu um erro. Eu errei, eu bati o carro. E quando você monta no carro de novo, você está preparado para corrigir o seu erro. Para não fazer o... Para não cometer o mesmo erro de novo. Naquele caso, eu não sabia o que tinha acontecido. Tudo que aconteceu foi mais rápido que a minha cabeça conseguiu processar. Eu não sabia... Eu não entendi se era o carro que estava com muito pouca asa traseira ou se estava muito leve atrás. O que que era? Ou se fui eu que cometi um erro. E daí, eu dentro do carro ainda. Eu não tinha nem descido do carro. Eu falei, não está legal. Não está certo. Eu vou parar de correr. Caramba. E daí, eu soltei o cinto, desci do carro. Óbvio, conversei com os engenheiros. Ah, e tua filha pequena. E todos esses... Pensam um monte de coisas. É, mas sinceramente, foi muito além disso daí. Eu não estava nem pensando em ninguém. Eu estava pensando em... Mas a sua conexão com aquilo tudo. Exatamente. A minha conexão com o carro. Eu falei, mas por que aconteceu isso? E eu não consegui entender. Eu falei, eu vou parar. Ou seja, o que aconteceu na pista estava acontecendo mais rápido do que a minha cabeça conseguia processar. E daí, eu voltei para o caminhão, tudo. Me troquei. Passei a mão no celular. Liguei para a minha esposa. Liguei para a minha irmã. Liguei para o meu pai. E liguei para a minha mãe. E fiz quatro ligações relativamente curtas, rápidas. Falei, ó. Vou parar de correr. Eu não vou mais correr. E daí, fui encontrar com os engenheiros. Conversamos sobre o carro. Que eu tinha que correr lá no dia seguinte. Daí, preparamos o carro lá para o dia seguinte. E o resto do campeonato, né? Exatamente. Daí, preparamos o carro. Daí, eu cheguei lá para o team manager, lá para o Gary, que era quem cuidava lá da equipe. E eu chamei. Gary, eu posso conversar com você um pouco? Daí, ele foi lá conversar comigo. Eu falei, ó. Eu não estou mais legal no carro. Eu vou parar de correr. Ele olhou para mim. O olho dele quase caiu, né? Ele falou assim, mas você tem uma corrida amanhã, né? Eu falei, não, eu sei. Não é agora que eu vou parar de correr. Eu sei que eu tenho as minhas responsabilidades contratuais com vocês e tudo, até o final do ano, tudo. E o teu contrato acabava no fim daquele ano? Acabava no fim daquele ano, mas eu vou parar de correr. Eu gostaria de terminar minha carreira em Daytona lá do ano que vem. Então, eu gostaria de entrar em Daytona como terceiro piloto, tudo. Aproveitar que eu estou quente ainda, que eu sei o que está acontecendo dentro do carro, tudo. E eu gostaria de terminar minha carreira lá em Daytona. Daytona significou muito para mim. E, quem sabe, ganhar a Daytona pela quarta vez. Então, foi resumindo essa bagunça toda que eu falei. Foi assim que terminou a minha carreira como um profissional de piloto. Tendo dito isso, já perguntaram para mim, você acha que você nunca mais vai participar de uma competição? Não. Eu acho que eu vou participar de alguma competição esporádica aqui ou ali. Inclusive, uma delas, eu vou correr na Cascavel de Ouro. Eu já falei para o pessoal lá da Cascavel de Ouro. Eu não sei que ano que vai ser, mas a gente tem que calhar um ano. Eu vou correr na Cascavel de Ouro. Isso daí eu quero fazer com certeza. É uma corrida muito legal. Muito bom. Então, essa corrida eu vou fazer com certeza. Então, eu vou entrar dentro de um carro de corrida para guiar de novo? Lógico que eu vou. Eu vou tentar ganhar a corrida? Sem dúvida nenhuma. Eu vou tentar fazer aquilo que está dentro das minhas limitações. É o meu instinto, exatamente. Agora, eu não vou entrar dentro de um carro de corrida para ficar passeando, andando três segundos por volta mais lento, dois segundos por volta mais lento, chamar a minha filha e falar, oh, você viu? O seu papai é piloto de carro de corrida. Não, esquece. Não vale a pena. Não vai. It's not going to happen. O que que, assim, novamente, nós que estamos de fora, né? Muitas vezes eu vejo alguns esportistas, eu gosto de futebol, gosto muito de tênis e tal, eu vejo pessoas que se aposentam falando, que sentem falta, que sentem falta daquele dia a dia, tanto que muitos técnicos de futebol são ex-jogadores e ainda se mantêm nessa atividade por causa disso. Eu não vejo muito disso no automobilismo. Eu estou errado ou é assim, é tão desgastante que quem para... Eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo. Você usou uma palavra muito interessante. É tão desgastante. É tão... Como que eu posso dizer? Eu acho que é... Life consuming, sabe? É a sua vida inteira que você... Vai te drenando. Vai te drenando, mas... Mais do que um desgaste físico, um desgaste emocional, é tudo... É uma entrega total. É uma entrega total. São as oportunidades que você deixa para trás. Por exemplo, eu nunca fiz faculdade na minha vida. Adoraria ter feito. Adoraria. Eu nunca fiz. Eu tive que deixar de fazer faculdade para me tornar um piloto profissional. Eu tinha dois caminhos. Ou eu fazia uma coisa ou outra. Não dava para fazer tudo na vida. Eu, de repente, gostaria de ter feito uma pós. Eu nunca fiz. Por quê? Porque, imagina. Na época minha da pós, eu estava saindo da Fórmula 1 para correr de Indy. São vidas... Você se formou em Fórmula 1 e fez pós-graduação em Indy. Isso, exatamente. São... É uma vida bem diferente. Então, você deixa de fazer várias coisas. Eu, quando estava correndo de kart, com 15, 16, 17 anos, eu ia dormir cedo. Meus amigos, sexta, sábado, sexta e sábado, principalmente, ia todo mundo para a gandaia. Curtindo. E eu estava indo para a cama dormir cedo, porque eu tinha ou treino ou corrida no dia seguinte. Então, você deixa de fazer uma série de coisas. E eu acho que chega numa hora que cansa. É viagem, é pressão, é uma combinação de tudo. Daí, quando chega esse momento, daí já deu. Vamos voltar um pouco atrás. Aquilo que a gente estava conversando lá de Mossport. Aquilo foi a gota d'água. Aquela classificação minha que eu contei foi a gota d'água. Tá bom, agora acabou. Não vou mais brincar de carro de corrida. Mas eles provavelmente já vinham te tomando antes. Não, o que vinha me tomando é... Puta saco, vamos pegar o voo de novo. Daí eu vou atrás. Daí isso, daí aquilo. Daí não sei o quê. Daí eu chego no hotel. Por exemplo, eu conheço o mundo todo e não conheço nada. Eu conheço o mundo todo e não conheço nada. Por quê? Minha vida sempre foi casa, hotel, aeroporto, aeroporto, hotel, pista, casa, volta, sai correndo, volta correndo. Tanto que no último ano, esse último ano que passou agora, eu já atravessei os Estados Unidos quatro vezes de carro. Por quê? Porque eu também quero curtir um pouco. Conhecer. Exatamente. E daí eu tinha comentado com você, o meu próximo projeto que eu vou fazer o ano que vem vai ser os dois pontos mais extremos da América do Norte. Então, eu vou sair de Miami, não vou até Key West, que é meio ridículo, tenho que descer mais 100 milhas até lá, mas eu vou sair de Miami e vou até Prudhoe Bay, lá no Alasca, que é a rua... A rua não, a estrada mais... é o ponto mais ao norte que você consegue chegar de carro. Legal. Sendo que as últimas 500 milhas que faltam para você chegar lá, você anda na terra. Tá. Ou seja, é uma estrada de terra, cascalho. E não é, você vai falar para mim, até entrar no Canadá é meio ridículo, porque qualquer imbecil... A estrada é boa, é tranquilo. É tudo ótimo, é tudo ótimo, você quer saber, qualquer um consegue fazer até lá. Mas é um lance de ir andando, ir conhecendo as coisas, ir vendo... Se envolver com os lugares. Exatamente, e ver aquilo que eu não fiz a minha vida inteira. Por exemplo, eu passei por alguns lugares esse ano, eu sempre estou comigo, eu e a minha bicicleta. Então, eu fui para Moab, por exemplo. Nossa, parecia que eu estava em Marte. Umas coisas que se eu não tivesse ido para lá, eu não teria associado essa visão de Moab com Marte. Então, são coisas que você tem a chance de você apreciar, de você aprender. E eu nunca fiz isso por causa da minha carreira. De novo, sempre foi uma correria gigante. E sempre foi tão intenso que quando eu tinha um final de semana livre, eu não queria viajar para conhecer outro lugar. Eu queria ficar em casa. Eu queria ficar em casa. Não, viajar para mim, o legal para mim era ficar em casa. Ah, não, vamos sair para jantar fora nesse restaurante novo. Meu, restaurante novo? Não, não. Não dá. Eu não quero. Eu passo minha vida comendo em restaurante. Então, isso é até uma dinâmica um pouco difícil para as pessoas entenderem. Nossa, como o Cristian é velho, como o Cristian não sei o quê. Mas não é eu que sou velho. Eu passei minha vida comendo em restaurante. Eu passei minha vida viajando. Chega uma hora, eu não aguento mais. E agora, como mudou um pouco essa chave, eu comecei a pensar até de uma maneira diferente. Eu falei, irmão, se eu não conseguir fazer essa viagem agora, ou essas viagens que eu estou fazendo, quando é que eu vou fazer? Então, tem a vontade de eu conhecer outros lugares e é desse jeito que eu vou fazer. E eu também aprendi que de carro é uma viagem, carro, motorhome, sei lá o que você estiver viajando, é uma viagem on the road. É na estrada, é totalmente diferente de voar. Outro mundo de você voar. Voar, você não vê nada. O avião decola, você está dentro da latinha pressurizada, o avião chega do outro lado, você sai lá no tubinho que conecta aquela latinha pressurizada. E daí, uau, estou na Califórnia. Ou, uau, vim da Califórnia para a Flórida, não sei o quê. Só que você não viu nada, você nem sabe o que tem embaixo de você. E só nessas minhas viagens que eu tenho feito, nossa, eu já vi tanta coisa que eu nem imaginava que tinha, que eu falava, uau, que legal. Ou, nossa, que merda que é isso. Tem os dois lados. Tem os dois lados, é realmente um lixo isso daqui. Ainda bem que eu nunca resolvi vir para cá passar umas férias minhas, e isso daqui é realmente um lixo. E você atravessou quatro vezes isso, Estados Unidos, nesse último ano ou últimos dois anos? Não, quatro vezes nesse último ano. Daí, sendo que uma das vezes a minha... Em 21 ou 20? Não, eu comecei em 20, é, entre 20 e 21. E todos com esse carro que você me mostrou que você tem hoje? Não, três vezes foram de van. E daí uma das vezes, vai, não foi uma travessia, mas foi até o Colorado e voltou, que foi... Mas é longo. Esse daí foi de van. Ele tem, só para falar para o pessoal, ele tem uma van, 1500 Limited. Nossa, aí você ovulou, né? Mas é diesel. Mas é, meu... Viu? Todo mundo sabe que eu gosto desse carro para cacete. Eu falei, não era brincadeira. Eu acho do cacete. E ele agora vai atravessar, vai até o Alasca com ela. Animão. Ram 1500 Limited. Grab by the horn. É disparado o melhor carro que eu já tive. É o carro mais bonito. Não, conceitualmente falando, é o que me atende mais. É disparado o melhor carro que eu já tive. Eu... Sempre que a gente compra um carro novo, passa aquele período de euforia, né? Nossa, você abre a porta do carro, aquele cheirinho de novo. Nossa, que legal isso. Daí, primeira semana, você está lavando ele todo dia. Ter certeza que... Daí, quando você para lá no estacionamento, você para longe de qualquer carro, para ter certeza que não toma nenhuma portada, nada disso. Enfim, tem todas as técnicas que todos os malucos sabem. quais são. Eu já estou com... Eu já estou com essa Ram, já vai fazer seis meses, mais ou menos. Nossa, parece que eu comprei ontem o carro. Eu amo andar nela todo dia. Amo, amo. Eu simplesmente sou apaixonado por ela. E eu não consigo get over it. Sim. É fora do comum. É aí que você sabe que você comprou o carro certo. É tudo... Você falar para mim... E olha que eu entrei no dealer da Dodge. Eu falei, ah, deixa eu ver esse carro de curiosidade. Eu estava curioso para ver o carro. O que você tinha antes? Ah, eu tinha... Bom, eu estava com um carro da Cadillac. Mas era o carro da Cadillac que eu estava usando. Daí... Mas era um carro... Era um sedã? Ou não? Era uma picape? Não, era um SUV da Cadillac. Escalade. Eu tinha uma Escalade, exatamente. Daí eu comprei uma Ford Transit, que eu transformei lá no motorhomezinho, para carregar as bicicletas que eu dormia dentro. Fui para as várias corridas fazendo isso, dormindo dentro dela. Para quem não sabe, o Christian é louco e anda mesmo de bicicleta o tempo todo. É que a gente não chegou nisso. Daí a Transit dentro, sensacional. Fora do comum, tinha uma cama, atendia tudo, coloquei um chuveiro com água quente atrás. Era perfeito tudo. Mas você pode dirigir... Exatamente. Meu Deus. Eu não sei como eu consegui atravessar Estados Unidos três vezes. Eu vou ser sincero com você. Daí, a hora que eu falei, mas tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução híbrida que eu consigo atender gregos e troianos. Ter um prazer e ser útil. Daí eu comecei a fuçar, comecei a fuçar, olhar isso, aquilo, não sei o quê. Eu falei, meu, vai ser essa picaca aqui. E eu comecei a ler um monte de review dela. Eu fui lá ver, eu entrei no dealer lá da Dodge. Eu comecei a olhar, daí eu vi as dimensões dela. Daí o cara falou, o banco traseiro levanta. Daí eu já deitei no chão do banco traseiro. Como o cardan dela é inteiro, mas rebaixado, então o fundo atrás, ele é chato. É que nem uma cama. O que eu fiz? O que eu fiz? Não, eu já comecei a maquinar na hora. Eu vou comprar. Eu já olhei as medidas. Eu falei, eu vou comprar um colchão de berço de criança, que vai atender três quartos do meu corpo, só a minha perna fica para fora. E eu durmo aqui. Mas eu durmo aqui dentro. Daí eu comecei a olhar as dimensões. Eu já deitei no dealer lá na frente do cara que estava tentando me vender o carro. Eu falei, tem duas coisas mais importantes aqui, por enquanto, antes de a gente guiar o carro. Eu cabia atrás para poder dormir dentro do carro e a minha bicicleta cabia na caçamba. Só que ela tinha que caber em pezinha, do jeito que eu queria, com suporte de garfo, tudo. Enfim, a bicicleta cabia na caçamba, perfeita, cravadinha, e eu conseguia dormir no banco de trás com a perna um pouquinho encolhida, que isso daí eu já estou desenvolvendo umas coisas para tentar melhorar isso daí. Mas essa história toda eu vou contar em uma próxima aventura minha. De repente, quando eu voltar lá do Alasca. Muito bem. Daí eu montei no carro para guiar o carro. Eu falei, a gente pode dar uma volta no carro? Juro pela... Meu, por tudo de... Juro pela minha mãe e meu pai. A gente saiu do dealer, eu dei a volta no quarteirão. Eu falei, pode pegar a papelada aí que você já me vendeu o carro. I'm sold. O carro comigo nunca passou de 35 a 40 milhas por hora quando eu dei a volta no quarteirão. 35 milhas por hora. A primeira vez que o carro foi andar a mais de 70 milhas por hora, foi na minha primeira viagem que eu fiz com ele. Porque eu comprei o carro, levei ele para casa, fiquei dois dias andando na cidade, então você está andando a 40 milhas, 50, 60 no máximo. A primeira vez que eu dei 75 milhas com o carro foi na minha primeira viagem, que foi dois dias depois, que eu já fui com ele direto para Denver. Daí eu voei a minha mulher e a minha filha para lá e daí nós três lá dentro fizemos 1.500 milhas. Caramba. Você ainda está em Kibisken? Entre Colorado e Utah. Chegamos a entrar em Nevada também. Enfim, fizemos todos os parques durante 10 dias. Vale da Morte. Tudo. Fizemos todos os parques, daí voltamos lá para Denver, eu larguei elas lá no aeroporto, inclusive porque a minha filha tinha escola, tudo, e daí eu voltei guiando o carro para Miami de novo. E você está em Kibisken ainda? Não. Não? Agora eu moro no norte de Miami, eu moro em Sunny, pertinho, para baixo de Sunny Isles. Tá. Fort Lauderdale, um pouquinho mais para cima? Não, 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 não. É bem para baixo de... Ah, para baixo. É, para baixo, para baixo de Sunny Isles. Então tem Aventura, Fort Lauderdale, vai. Aventura que é North Miami, daí Sunny Isles, daí estou eu aqui embaixo. Christian, vou fazer uma pergunta, eu acho que o Cauê já deve estar aqui, o nosso tempo já está. Eu nem vi. Não, eu falei para você que a gente ia 8h30 acabar, são 9h40. Está tranquilo, está tranquilo. Nossa, quanta mentira que eu contei, né? Ou não, quanta história você tem para contar? É, quando eu falei que você tinha história, não era mentira, né? Eu queria te fazer uma última pergunta só. A gente faz algumas perguntas para os nossos convidados, mas eu acho que para você tem que ser uma pergunta especial, pelo menos para mim. Você andou em Mônaco, você andou em Le Mans e você andou em Indianápolis. Uau, já estou vendo antes de você perguntar. Dessas três, qual é aquela que, para o resto da sua vida, você vai lembrar e vai falar, puta, essa aqui é a corrida que é da minha vida? Graças a Deus, eu já passei da minha idade de ser político, de ser, nossa, que bonitinho, que isso, que aquilo, que não sei o que, não posso falar mal disso, não posso... Ainda bem. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa preto no branco, só que em alguns momentos da minha vida, eu era mais político do que outros. Hoje em dia, eu critico, eu falo aquilo que eu acho. Graças a Deus, eu não devo absolutamente nada para ninguém e se eu olhar, ou se eu sentir, ou se a minha opinião for ruim, eu vou chegar para o cara. Não, horrível isso daí, sei lá, ou mais ou menos, ou bem abaixo das expectativas. Ou muito bom, que também acontece muitas vezes. Os três, só que de maneiras diferentes. Eu sempre me dei bem em pista de rua, e eu acho que pode ser uma característica familiar, porque o Tiger também sempre andou bem na rua. Inclusive, ele ia chegar em terceiro em Mônaco, em 73, eu acho. Acabou a gasolina na última volta, ia ser a primeira, acho que a primeira ou a segunda vez na história da Fórmula 1 que dois irmãos iam subir no pódio, porque o Jack ganhou a corrida, o Emerson chegou em segundo, e daí meu pai ia chegar em terceiro. E eu não sei se foi o jeito que ele sempre me ensinou no começo, como andar na rua, o que esperar da rua, quando que eu tinha que fazer a minha volta mais rápida na rua, que eu sempre assimilei muito bem as pistas de rua. Mônaco é um exemplo clássico, eu sempre fui muito bem em Mônaco, nunca corri de Fórmula 3 em Mônaco, ao contrário de outros pilotos que fizeram a Fórmula 3, testaram, testaram ou não, mas fizeram a corridinha de guests disso daqui, para um dia, dia que chegar na Fórmula 1, eles já aprenderem a pista, já estar com a mão na pista. Eu nunca tinha feito uma volta em Mônaco, eu cheguei em 92, em Mônaco, eu bati o carro lá no S da piscina, no meu primeiro treino, destruí o carro, arranquei três cantos de uma Minardi lá do Jean Carlos, você imagina que ele não ficou muito contente. Montei no outro carro, daí, o primeiro dia foi péssimo, eu tinha entrado na corrida, mas eu estava, o primeiro dia de classificação, eu estava bem no limite, eu acho, acho que eu fui 24º, alguma coisa assim. Tanto que o segundo dia, geralmente é mais rápido, eu falei, nossa, se o meu carro quebrar aqui na primeira volta da classificação, eu estou meio fora do grande prêmio de Mônaco. Daí, de novo, caiu a fichinha, do mesmo jeito, quando eu aprendi, ou eu acho que eu aprendi a andar de oval legal, caiu a fichinha de Mônaco, e dentro das minhas limitações de uma Minardi, eu acho que eu fiz uma corrida, uma classificação em corrida, eu classifiquei tranquilo, acho que larguei em 16º ou 17º, o Gianni tinha classificado, quase não classificou, largou em quase em 20º, pouco, eu não lembro direito. Larguei, andei, 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 cheguei em 8º, no final da corrida. Naquela época, 26 carros largando em Mônaco, tudo foi bom. E difícil ultrapassar, né? Mônaco é... Exatamente. Ano número 2, que foi uma das melhores corridas da minha vida, larguei em 15º, eu acho, de Minardi, em 93, tinha sido décimo no primeiro dia de Minardi, na classificação, daí os outros melhoraram, eu melhorei, mas não consegui melhorar tanto que nem os outros, caí um pouco para 15º, passei três carros na corrida, passei o Herbert, o Aliot e o Rubinho, os três na freada lá do Loas, e cheguei em 5º, e segurei o... É um lugar bom de passar. Segurei, muito bom, você pega eles de surpresa, você não pode ficar mostrando a cara antes, se você ficar mostrando a cara, daí eles já ficam espertos, eles vão frear no meio da rua. Eu nunca mostrei, eu fiquei quietinho, 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 a hora que eu fui, eu fui de uma vez só. E eu peguei os três de surpresa. Daí ainda segurei a ligue do Brando, que ele parou, faltando umas 15 voltas para terminar a corrida, ele parou 10 voltas para trocar de pneu, eu não parei, eu fui com o mesmo pneu, nossa, no final da corrida ele estava andando dois segundos por volta, mais rápido que eu, eu segurei ele as últimas três voltas, terminei em 5º. E daí a minha última visita em Mônaco, eu larguei em 6º, e daí estava em 2º, e daí quebrou uma peça do carro, meu carro ficou preso em 2ª marcha, e daí o resto ficou história. Então, eu sempre tive essa conexão muito grande com o Mônaco, e no entanto, eu odeio o lugar. O fim de semana de corrida é um desastre, porque é difícil para você se mexer, o trânsito é um lixo, não tem nada bom, é tudo ruim, tudo. Tanto que você nunca morou lá, né? Tanto que eu nunca morei lá, exatamente. Eu nunca fui fã de Mônaco, eu sou fã da pista de Mônaco, sempre gostei muito da pista. Daí, vamos para a Indianápolis. A minha experiência em Indianápolis é doida, porque eu só corri uma vez, então eu não tenho as comparações, um ano bom com um ano ruim, um ano disso. Então, eu tenho na cabeça o que é a Indianápolis daquele ano que eu fiz. E eu só fui entender a dimensão da corrida quando eu passei pelo túnel, na hora de alinhar o meu carro no dia da corrida. Que eu cheguei do outro lado do túnel, que eu estava dentro da garagem, né? Galera. A hora que eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, eu falei, uau, o que é isso? Tipo, 300 mil pessoas sentadas lá na frente. Você fala, meu, é um negócio de arrepiar. É um negócio surreal. Óbvio, você pergunta para o Tony, é linho, imagina, é linho. Eu falo com todas as vitórias que ele tem, tudo. Mas você pergunta para eles que têm mil vezes mais experiência que eu lá, mas eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa. E aquilo foi surreal. Aquilo foi realmente, uau, o que é isso? E a minha experiência em Le Mans, apesar de eu só ter corrido de GT1 uns três anos, lá em Le Mans, um ano de Saline, dois anos lá de Aston Martin, a minha memória de Le Mans, o que que é? Quando eu era moleque e o Steve McQueen fez o filme 24 horas de Le Mans, só com o meu pai eu devo ter assistido umas 20 vezes o filme. E eu sozinho eu devo ter assistido umas 593 vezes o filme. Quando eu montei no carro daquela, a primeira volta que eu dei, daquela aventura toda que eu contei, Sidewalks Glen, avião, helicóptero, isso, aquilo, foi a minha primeira volta em Le Mans. A hora que eu saí do boxe e comecei a passar pelos lugares ícones, a ponte Dunlop, as árvores, o final da reta, eu quase chorei dentro do carro, porque me voltou a minha memória da minha infância inteira. Com o teu pai curtindo aquilo. Com tudo, e eu lembro, eu espero que o Rubinho ainda lembre disso, mas eu lembro que eu terminei Le Mans, aquele ano, a gente já estava em duas fases diferentes, ele estava terminando o Fórmula 1, eu já não estava mais correndo de Indy, tudo, enfim. Eu liguei para ele, eu falei assim, meu, você tem que correr Le Mans, você tem que fazer Le Mans. It's not about the race, it's about the place. Tá, total. Fim de papo, esquece, é óbvio que todo mundo quer ganhar tudo, se você tiver a chance de ganhar, é melhor ainda, daí é a cerejinha em cima da torta, mas você tem que correr Le Mans. E eu lembro de eu ligando para ele e falando isso, porque a minha memória de Le Mans foi tão marcante, tão marcante, que é uma coisa que eu vou carregar comigo para o resto da vida. Agora, tendo dito isso, a corrida em Daytona é muito mais intensa que a corrida em Le Mans. E é difícil para as pessoas acreditarem nisso, porque em Daytona, quando você corre para ganhar na geral, o teu carro está passando no mínimo cinco carros por volta. Em Le Mans, às vezes, é uma corrida muito solitária, às vezes você dava três voltas, duas voltas, sem cruzar ninguém. Tipo... É uma pista muito maior. Você ligava, você passava um rádio lá para o box, falava, is there a race going on? Sabe, está acontecendo alguma coisa. Conversa comigo, por favor. Conversa comigo, é. Eu estou sozinho. Às três da manhã, eu estou me sentindo meio solitário aqui. Tudo escuro, tudo... Só aquele barulhinho do motor e você a 300 por hora. Ah, eu tenho mais uma passagem para contar. Bom, mas então, no final das contas, dessas três, qual que é o que você lembra? Não, as três, mas... De jeitos diferentes. De jeitos diferentes. Tá. E tipo, Daytona, pela intensidade da corrida. Daytona, meu... Então, Daytona seria o teu... Não, não, não é. Não é porque a pista é fácil. É uma pista extremamente fácil, ainda mais com a iluminação artificial que tem em Daytona. Tudo fica mais fácil ainda, mas a intensidade da corrida é muito grande. Porque, meu, você está passando o carro o tempo todo e você sabe que você não pode ficar moscando. Se você começar a moscar, você perde dois segundos, um segundo, dois segundos, um segundo, e de repente, no final distinto, você perdeu 30. 30 é quase meia volta que você perdeu. Uau, vai recuperar aqueles 30. É difícil pra caramba, se não sai a bandeira amarela, tudo. Mas a minha... A última passagem, prometo que é a última. A minha experiência de Le Mans, teve um dos anos, acho que foi o segundo ano, choveu no meio da corrida. E Le Mans é um meio clássico, chover, vira e mexe, sempre chove, ou no treino, ou na classificação, ou na corrida. E daí eu estou descendo a reta. No meio da reta, tipo, vai, na reta, por causa de todo atrito e tudo, água, tudo, você não descia, você não chegava no final da reta a 300, 305, mas chegava a 285, 290. Eu devo estar ainda embalando tudo, estou uns 270 por hora, por aí. A única coisa que eu escutava, e eu procurando o lado da reta, que apesar de Le Mans ter 13 quilômetros, a pista é estreita. Ela é bem estreita. E a reta, ela é off camber para um lado, daí a parte mais alta dela é no meio, e daí a camber para o outro, para a água escorrer. Na Mulsani ou na reta principal? Não, lá na Mulsani. Na Mulsani, eu estou falando lá da Grandona, não é isso? É, a reta oposta, lá que agora tem duas chicane. Isso, isso. Antigamente dava 400 e tantos. Só que apesar de ser assim, ainda dá aquaplaning para caramba, tudo, então eu estou descendo a reta e de vez em quando o carro... Oh, que gostoso. Tipo, e você não tem o que fazer, porque o que você faz? Você vai tirar o pé? Não. Não vai tirar o pé, a não ser que fique inguiável o negócio. Daí, você lá. Daí, o que me chocou, que eu nunca mais esqueci, de repente dá um branco na sua cabeça, porque não está me enxergando porra nenhuma na minha frente. Nada, porque os carros da frente tem muita árvore no meio da reta, então até limpar todo o miste de água, todo o spray de água, leva minutos às vezes, porque junta um carro, dois carros, três carros, fica tudo aquele spray de água meio que girando na tua frente. Você olha para o espelho com um monte de gota de água do lado, meio que parte do carro embaçado aqui, você não vê porra nenhuma atrás. E eu só escutava o barulho das duas paletas, lá do limpador de para-brisa, no máximo. Tipo, eu já estava no três e eu tentando achar um quatro que não existia, um cinco que não existia, e eu desesperado dentro do carro. E o negócio... Aquele barulhinho de borracha que fazia. Da borracha pegando o vidro. Só que era tão intenso, porque eu descendo a reta, dando aquaplaning, sem conseguir enxergar nada na frente. Um V12 gritando. Não, exatamente isso. O barulho do motor praticamente foi anulado, era cancelado o negócio por causa do barulho lá da paleta. E o barulho da paleta era o que mais me marcou. Daí eu ficava pensando, meu, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Tipo, Cris, fala para mim, pelo amor de Deus, onde estava a merda da minha cabeça quando eu resolvi vir correr aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso foi uma história que me marcou bastante e eu falei que essa é a última, mas eu prometo que... Porque se você está em casa, você vai contar o que você quiser. Eu, quando eu fiz 42, 43, eu comecei a ter dificuldade para poder enxergar, para ler. Então, eu precisei usar óculos e eu não me incomodo de ter que usar. Tem gente que não, não quero colocar nada. Então, eu tenho um monte de óculos, inclusive, aqui ó, meu óculos está aqui e tudo. Eu odeio ter que ler o celular, qualquer mensagem, qualquer coisa, sem óculos. Amo ver foto. Então, adoro ver tudo com uma qualidade boa. O jeito de eu enxergar com uma qualidade boa é com isso. nos meus últimos dois, três anos de corrida, mas foi piorando cada vez mais e eu lembro que Daytona era um clássico para isso. No meio da corrida, passavam o rádio para mim, Christian, coloca, tipo, na mistura três, por exemplo. A gente quer economizar um pouco de combustível. Estava andando na quatro. Daí, meu, eu já não enxergava mais nada no painel, porque você imagina a montoeira de luz de fora com a luz do painel, mesmo com o dimmer no mínimo e eu já não enxergando direito. E o astigmatismo, né? Não, não, não. Eu enxergo perfeito de longe. Não tenho problema nenhum. É só de perto que eu não consigo enxergar. O problema é ortopédico, então é braço curto. Isso. Daí, o que eu fazia? Eu ia no botão que eu achava que era, porque eu não conseguia mais ler qual botão era qual, né? Eu ia no botão que eu achava que era o botão da mistura, porque você achava 99% das vezes eu estava certo, porque o painel vira automático, né? Pela distância. Só que eu não lembrava se eu estava andando no 5 ou se eu estava andando no 100 e eu tinha que ir para o 3 e eu não conseguia ler o que estava escrito no painel. Então daí eu ia, sei lá, eu dava duas mexidas, dois para cá, né? Daí eu passava um rádio. Ian, você falou mistura 3, certo? Porque eu sabia que ele ia olhar para ver se estava no 3. Se estava no 3. Ele falou, não, isso mesmo, está no 3, exatamente. Uma série de coisas assim. Então eu nunca falei que já estava, eles sabiam que eu já estava com dificuldade para enxergar, para ler tudo, mas eu nunca cheguei a falar para eles que dentro do carro, guiando à noite, principalmente por causa da luz, tudo, estava me incomodando. e, por outro lado, quando eu tinha que andar na chuva, ou quando eu tinha que, enfim, guiar, ver uma zebra, uma tangência de curva, passar alguém e tudo, isso daí eu tinha zero problema, porque até hoje, eu te falo qual que é a placa do carro que está parada lá do outro lado da garagem, mas eu não consigo ler meu celular aqui, eu não consigo. Agora, agora eu consegui. Aqui eu não consigo ver nada. então foi isso. Você foi se adaptando. Eu fui me adaptando. Ah, é justo. Bom, o que eu ia fazer? Eu ia inventar leite de contato no meu último, penúltimo ano de carreira, depois de 38 anos, vai que essa merda entra um cisco no meio da corrida e eu acabo errando, batendo o carro, perco uma deitona porque eu bati o carro, porque eu fui inventar de andar com leite, tipo com leite de contato. Não, não vou. time que está ganhando não se mexe. É lógico, até porque tinha o cara lá que você falava, e aí, tá tudo bem. Bom, eu tenho uma pergunta, você alguma vez na vida, eu sei que você não é muito into cars, de modo geral, mas você alguma vez teve algum carro esportivo, alguma coisa assim que você... Tive, eu caí na onda do Tony duas vezes. Comprou o quê? Não, o Tony é, nossa, mestre de carro esportivo, Daí ele pegava, ligava para mim, ele, ele, como que ele te chama? Leme. Não, porque eu também chamo ele de Leme por causa do nariz dele, né? Daí ele, Leme, Leme, o que você está fazendo aí hoje à tarde? Eu falei, não, estou em casa aqui de bobeira, eu vou passar aí para te pegar, né? Daí ele passava em casa, a gente ia até o, o dealer lá da Mercedes, meu, ele conhecia até o faxineiro do dealer lá da Mercedes, todo mundo, e bem, não é pouco. daí ele já entrava já no lugar que ele sabia que o carro estava parado, então, por exemplo, teve uma, teve uma CL55, acho que não. CLK, 55. Não, era uma CL. CL55, e em 2000, eu acho, quando lançou aquela de duas portas, tudo, o dono do dealer tinha comprado uma, colocou a roda de, sei lá, aro 20, com pneu, o perfil, sei lá o que, não sei o que. Bem a AMG. Bem a AMG, tudo. Daí, ele já me levou direto no carro. Ele falou, ele está vendendo, ele está vendendo, o que ele falou para mim, ele falou, compra, esse carro é fora do comum, você precisa comprar esse carro, não sei o que. Daí, eu realmente, eu vi o carro, muito bonito, gostei. Aquela que tinha o farol redondo? Não, não ainda era o farol redondo? Não, acho que era o farol redondo, exatamente. Comprei o carro, levei para casa, o carro, ele me vendeu com mil milhas, eu revendi o carro, fiquei seis meses com ele, eu revendi o carro, eu coloquei mais mil milhas no carro, ou seja, não andou? Nem andei com o carro, mas porque eu caí na onda do Tony, e foi o único brinquedo, aquele lá que eu comprei na minha vida, que eu ganhei dinheiro. Eu nunca mais esqueço disso aí, porque, fala para mim um brinquedo que você vai ganhar, não vai, você vai ter, porque você quer ter por prazer próprio, mas ganhar dinheiro, só se as estrelas alinharem, uma série de coisas, mas você não vai ganhar dinheiro. Aquele foi o único, eu nunca mais esqueço disso daí. Eu comprei, eu paguei o carro 110 mil dólares e vendi ele por 112 mil dólares, seis meses depois, porque o carro não estava conseguindo fabricar, estava com um pouco de ajo, tudo, deu uma subida no mercado. E ele deu uma subida. E o outro? O outro foi uma BMW, uma série 7, tinha acabado de lançar, aquela que tinha o... Sim, dois mil e... Não, não, é, o seletor ali. Tinha o iDrive lá. 2001, 2002, por aí. Lame, vem comigo, vem comigo, eu preciso mostrar uma BMW aqui. Cheguei lá, já estava inteira pronta, com a roda, isso, com não sei o que, tudo. Ele falou, você tem que comprar esse carro, não sei o que. Puta, eu caí na onda do Tony de novo, fui lá e comprei. Meu, aquele iDrive era horrível quando lançou. Era horrível, era uma porcaria. Hoje em dia já melhorou muito. Mas esse carro já era muito problemático. É, mais que... Não, o que congelava, congelava tudo, um monte de coisa. Meu, era horrível esse carro. Esse carro foi muito pior que a Mercedes, porque esse carro deve ter ficado com ele dois meses, mais ou menos. Vendi, tomei uma... Nossa, tomei uma naba nesse carro. Você vendeu porque você não usava, ou porque... Não, vendi porque só quebrava o negócio, tudo congelado, tudo, enfim, não era. O software não estava legal naquele carro. Ele tinha... A eletrônica era mais avançada do que o mundo eletrônico realmente oferecia para ele. Então, nada funcionava. Sim. Com certeza, perdi dinheiro, mas eu nunca mais tive... Imagina, hoje em dia eu ando de picape, e eu falo de boca cheia, o melhor carro que eu já tive, e disparado. E não é porque a Dodge conseguiu unir o conforto, com a performance. A minha tem... Tem a suspensão a ar? Não, tem a suspensão a ar. Então, é outro, não é uma picape. Quando você fala picape, todo mundo pensa numa charrete e tudo, que você vai vir balançando mais, que não sei o quê. E quando você passa das 68 milhas, ela entra no arrow mode, que ela baixa a suspensão a ar. Ela baixa automaticamente, para você consumir menos combustível, e quando você precisa de uma altura para clear algumas coisas, você está andando na terra, por exemplo, você tem que passar por obstáculo aqui e ali, ela também sobe, mas sei lá, acho que mais duas polegadas ela sobe, você que controla o quanto que ela sobe, só que com ela alta, o carro não deixa você andar mais que 50 milhas por hora. Ele baixa sozinho. Se passar de 50 milhas, ele começa a baixar de novo sozinho. Mas, enfim, o carro em si é fora do comum. É disparado o melhor carro que eu tive, by far. Ele vai falar isso, ele vai repetir isso, ele vai falar, está vendo? O Christian falou, o melhor carro, ele vai repetir isso assim, ó. Bom, então eu tenho uma triste notícia para dar para você. Ele tem razão. Ele tem razão. Porque, Mel, numa boa, eu já andei num monte de carro por aí. Ah, bom, eu imagino. Mas tem até outra história, aproveitando que a gente está falando de carro de rua. Eu estava testando uma vez em Imola, em 1992, né? E a gente estava correndo de Lamborghini naquela época. Daí, o Jean-Carlo, no começo do dia, chegou para mim e ele falou, a hora que terminar, a hora que a gente parar da meio-dia a uma, que era o horário clássico, toda a pista para para os... Na verdade, eles fecham a pista para os bandeirinhas poderem almoçar, para eles poderem fazer todo o período da tarde de novo. Ele falou, você vai ter que andar em uma Lamborghini Contact. Porque tem uma revista, quer fazer umas perguntas. Enfim, você tem que dar a sua impressão daquilo que você achou. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Só que a gente tem pouco tempo, porque até você descer do carro, montar no outro, isso, aquilo, dá o volta, daí falar com o cara, daí você tem que começar a andar no Fórmula 1 de novo a uma hora da tarde. Então, tudo tem que ser meio rápido. Falei, tá bom. Parei, tomei a bandeirada de chegada, e eu, coincidentemente, eu estava andando sozinho, porque era um teste da Minardi. Parei o carro de Fórmula 1, me enfiaram na garagem, eu fiz assim, literalmente, eu soltei o cinto de carro de Fórmula 1, a Lamborghini já estava com a porta aberta do lado, eu saí do carro de Fórmula 1, fui direto para a Lamborghini, entrei na Lamborghini, coloquei o cinto, abaixei a porta, passei, saí do box, passei na Tamburelo, já na Tamburelo, o negócio já balangando um pouco, eu falei, out, deve ter alguma coisa, meu, pneu, estou com pressão errada, alguma coisa, sei lá. a hora que eu cheguei na Tosa, acho que era Tosa, eu cheguei lá na Tosa, a hora que eu freiei, eu quase fui reto, eu quase estampei, eu não estampei de novo, porque o papai do céu resolveu segurar o autorama na pista. Lembrei do Pisoni agora. É, também. Exatamente. O que aconteceu? Eu montei na Lamborghini, a cabeça ainda estava no Fórmula 1, então eu fui frear mais ou menos, não sou tão louco assim, de frear no mesmo lugar, mas eu não freiei no 100, porque o Fórmula 1 freava no 50, eu freiei no 75, só que eu deveria estar freando no 100, eu já quase passei reto. Bom, daí eu terminei a volta, fiz uma, duas, deve ter feito umas três voltas, meu, eu estava contando os segundos para terminar a volta, porque, ah, o que você achou do carro? Um lixo o carro. O que você quer que eu ache do carro? Porque você me colocou na pior situação possível para comparar o carro. Acabei de descer do Fórmula 1. Acabei de descer do carro de Fórmula 1. Desleak. Exatamente, não tinha uma situação pior. Só que eu não podia falar isso para o cara da revista, mas internamente, o que eu estava pensando? Um lixo. Uma merda. É horrível, horrível o carro. Igual Ford Transit. Exatamente. Cara, o Cássio falou isso aqui, ele andou no GT3 novo e ele falou, foi a pior experiência que eu já tive no ano, porque eu acabei de descer de um GT3 de corrida, andei o dia inteiro de um GT3 de corrida, e sento a bunda no GT3 de rua, porgaria. É, o Pisonia falou isso para a gente, uma vez também, ele falou desse acidente, ele falou, cara, estava andando de Fórmula 1, andando de Fórmula 1, tem, pô, cabeça estava lá na frente. Exatamente. Desci do carro, os caras me botaram no carro para levar os caras da Jaguar para andar. Ele falou, cara, na primeira volta, ele falou, cara, eu nem, eu freiei, eu não de frear com o Fórmula 1. Fudeu. Cristian, eu não tenho nem como agradecer a tua presença aqui, foi nota mil essa conversa, essa conversa é, de longe, o podcast mais longo que a gente já fez. E passou tão rápido quanto os outros. E com certeza ele iria o dobro do tempo, fácil, você contando as tuas histórias e a gente conversando isso. Eu espero que eu não fui tão chato assim, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas muito pelo contrário. Não teria durado a metade se tivesse sido chato. Porque daí vocês iam cortar o mal pela raiz. É mais ou menos. A gente vai falar, bom então, Cristian, obrigado. Não é não. Mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. São 10 horas da noite, eu falei para ele que 8h30 ele ia para casa. É. Bom, então tá bom. Então, no final do ano que vem, a gente está em dezembro, daqui a um ano vocês me convidam para outro, porque daí já vai ter rolado a minha viagem do Alasca. Viagem do Alasca. Cascavel de ouro, talvez? Provavelmente Cascavel de ouro. Muito bem. E talvez outra coisinha aí no meio do caminho. Então, daí vocês me chamam que daí a gente vai ter mais coisa para conversar. Convite já está feito. Já está feito. Maravilhoso. Então a gente marca daqui a um ano. Daqui a um ano. Daí eu vou ter mais assunto para conversar. Se não, eu não vou ter assunto. Não vai ter assunto. Não vai ter. Acabaram. Não vai ter. Acabaram. É verdade. Ele nem contou porque ele saiu da Action Express. Pessoal, de novo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Paulo Vaz, obrigado. Obrigado ao Cauê que vai ter um trabalhinho para editar isso. vai ter. mas é um trabalho bom. É um trabalho bom. Cristian, muito obrigado. De verdade. Foi muito especial mesmo. Imagina. De verdade. Foi um prazer e... Uau. Eu fiquei impressionado com os carros aqui embaixo e mais impressionado ainda com o estúdio que vocês montaram dentro de uma garagem. A gente está dentro de uma garagem. Não, é verdade. Para quem quiser vir aqui, pelo amor de Deus, eu estou convidando todo mundo. É o sexto subsolo do prédio. Tanto que quando você falou para mim que andar que era não tinha número, que suíte, sei lá, suíte, unidade, sei lá como é que fala, não sei o que. Daí eu perguntei para o porteiro onde é que grava um programa de televisão de carro? Foi assim. Daí ele olhou, ele falou, carro, daí não sei o que. Ele falou do subsolo, mas ele não sabia qual andar que era. Daí eu comecei a olhar os nossos textos das nossas mensagens. Daí estava lá, menos seis. Eu falei, menos seis, aqui menos... Ele falou isso aqui, aperta o botão. Pode acreditar que é isso mesmo. Olha, já que ele fez essa propaganda toda, vamos agradecer demais os nossos amigos da The Garage. Se você quiser um carro antigo, clássico ou exótico, já sabe, thegarage.com.br. Se quiser, dá uma olhada na página deles, no Instagram também, o perfil deles é bem legal, que é thegarage__br e se você quiser também os links do Christian também estão aí embaixo. Fitgram, sensacional. Muito bom. Agradecer também o BetMais. Se gosta de apostar, fazer aquela postinha nos esportes que rolam pelo mundo, BetMais.com. Já sabem, se são membros do nosso canal, o BetMais, no primeiro cash que você coloca lá, eles dobram o seu valor. Claro que tem um limite, né, pessoal? Não vamos exagerar. E também, vocês têm desconto na nossa lojinha, 10% de desconto na nossa lojinha. Vocês podem comprar boné, camiseta, chaveiro, enfim, entra lá. Os links também estão aqui embaixo e na descrição se você estiver ouvindo pelo Spotify. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu, meu. Até mais, pessoal. InSideCast.